E vai para a última rodada contra o Grêmio, dependendo apenas de si, uma vitória garante o Corinthians na pré-Libertadores, na fase de eliminação, na fase eliminatória da Libertadores. Com o empate, o Corinthians ainda tem boas possibilidades de se classificar, porque vai depender... O Cruzeiro tem dois jogos. Se o Cruzeiro amanhã não conseguir vencer o Palmeiras, o Corinthians até se classifica já de maneira antecipada. Porque tem 53 pontos. Em caso de derrota do Cruzeiro, a diferença fica em quatro. Então é impossível para o Cruzeiro alcançar o Corinthians. Se o Cruzeiro empatar com o Palmeiras amanhã, por exemplo, o Cruzeiro vai a 50 pontos. Se o Corinthians perder na última rodada para o Grêmio e o Cruzeiro vencer na última rodada, eles chegam aos mesmos 53 pontos e às mesmas 14 vitórias. E aí a decisão seria no saldo de gols. O Corinthians hoje tem seis gols positivos. O Cruzeiro tem dois gols positivos. Então ainda há uma vantagem para o Corinthians. Então a situação é boa. E pelo que vem jogando, dá pinta aí. Ah, sem contar o Bahia, né? Porque se o Bahia também não vencer na última rodada, o Corinthians também se classifica. E o Bahia depende também que o Cruzeiro não vença amanhã, para que ele dependa dele no jogo com o Atlético Goianiense, na última rodada, na Fonte Nova. É isso aí. O Cruzeiro, na última rodada, joga contra o Juventude, fora de casa. Juventude talvez precisando de pontos ainda, né? Possível. Vai depender também dessa rodada. Também nessa rodada pode se livrar do rebaixamento ou pode precisar de pontos. Hoje ele tem quatro pontos de folga para o Criciúba e ele pode se livrar nessa rodada. É, o Corinthians faz um segundo turno espetacular, né? Muito bom e chega a oito vitórias consecutivas. Um número impressionante para um campeonato tão equilibrado como é o nosso brasileiro. Só para completar o que a gente estava falando, o Iroberto, que eu acho que esse sistema foi muito favorável a ele também. Ajudou muito. Podendo ser um atacante de mobilidade. É um Mênfis, né, Monsu? Porque o Mênfis também não é um centroavante, centroavante. Ele não é um ponta, né? O entendimento Garro por trás, ele e Mênfis, tem sido muito bom. Só lembrando, teve um momento da temporada que se tentou o Iroberto de ponta. Para tentar encaixar de alguma maneira, né? E só melhorou a hora que colocou o Romero e o Iroberto de cara e depois o Mênfis chegou. A chegada do Mênfis. Tem horas que o Iroberto vem e o Mênfis vai na profundidade. Tem momentos que é o oposto. O Bidon tem feito um trabalho, por vezes, de ocupar esse espaço um pouco mais à frente para o Garro vir organizar um pouco mais de trás. Essa mobilidade tem feito muito bem a todos. Esse gol me chamou a atenção à posição do Adriel. O Adriel saiu para fechar o ângulo, mas não fechou o ângulo nenhum. Abriu o canto, né? Abriu completamente o canto. Ficou fácil para o Iroberto. Ele parece que perdeu a noção do gol, né? É. Veja que era uma finalização difícil para o Iroberto. Ele já tinha ultrapassado a linha horizontal, a linha da pequena área. Você vai ver, ali domina. Ali já vem com o lance pronto na cabeça. Do jeito que ele domina, ele já vem pronto. E o goleiro acabou deixando essa brecha para passar a bola. É isso aí. Vamos conversar mais sobre esse jogo lá de Itaquera, porque já estão aqui nos nossos estúdios os nossos comentaristas, eles que participaram da transmissão dessa vitória do Corinthians, Aline Calandrini, Alexandre Lozete. Tudo bem, meus amigos? Boa noite para vocês. Boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso sempre. É sempre direto do estádio, né? Lozete sempre lá. A gente está aqui. Prazer. Cara, jogo bom. Um jogo bom, interessante. Para o Corinthians, né? É, o resultado em si. Para o Bahia não foi muito bom, né? Para fazer um jogo bom, um jogo aberto. Realmente foi um Bahia que foi dominado pelo Corinthians. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas um Corinthians que está encaixado. Os últimos jogos do Corinthians, de fato, vêm com um desempenho muito bom. Essa é a verdade. Vêm desempenhando bem. Mas pra mim, hoje foi um jogo onde todos os 11 foram, assim, nota 8, sabe? Assim, uns mais. Coletivamente, individualmente, acho que foi o melhor jogo do Corinthians. Os últimos, dos últimos 8, vai, que foram 8 vitórias em si. Sim. Desempenhando bem individualmente, coletivamente. Se a gente, sabe o que eu fico pensando? Lozete, Aline, amigos do Troca. O que poderia ser esse Corinthians se tivesse iniciado o campeonato com essa estrutura, com esse time, com essa comissão técnica? Onde poderíamos imaginar o Corinthians nesse campeonato? Porque essa reta final é de animar o torcedor para 2025, né, Lozete? Boa noite, bem-vindo, amigo. Fala, Felipão. Boa noite. Você, Mansur, Alex. Saudade de vê-los sem ser por uma câmera. Pois é. Sim, é uma pergunta que serve para o Internacional também, né, que mudou muito depois da mudança de treinador. Ambas demoraram um pouquinho para acertar. O Corinthians demorou até um pouquinho mais. Acho que tem a questão da janela que foi importante, desse encaixe dos jogadores. Estava falando lá em cima que, às vezes, quando a gente fala que a compreensão do jogo de um time é simples hoje, isso pode causar a sensação de que você está fazendo uma crítica. É tudo tão sofisticado, tudo tão profundo. E o Corinthians tem um jogo que você olha e você entende muito rapidamente qual é o intuito do jogo, qual é o jogador que tem que receber a bola, quais são os movimentos dos atacantes quando a bola cai no pé do garro, no pé do bidon. E hoje o Carrilho foi um terceiro jogador que cansou de colocar companheiros em boas condições. Eu vejo o jogo de hoje, estava falando isso na transmissão, como mais um carimbo de qualidade no trabalho do Corinthians, que o Corinthians vem fazendo, não só do Ramon, no trabalho do Corinthians como um todo, que é o Bahia, que é um time muito consolidado na sua forma de jogar, se sentir obrigado a mexer na sua estrutura, na quantidade de jogadores na primeira linha, na forma de defender, na forma de atacar para poder enfrentar o Corinthians. Quer dizer, é um trabalho que está obrigando o adversário a buscar coisas novas para tentar ser, te desafiar da melhor maneira. O Bahia não conseguiu. Eu acho até que algumas dessas mudanças geraram uma série de incertezas em posicionamentos e em ações defensivas, principalmente do time do Bahia, mas o Corinthians foi muito superior e provavelmente vai conseguir a vaga na Libertadores, que era algo completamente inimaginável há um mês e meio atrás. A gente está falando do começo do campeonato. Outro dia, outro dia, a conta do Corinthians era só não cair. Agora é chegar à frente do Bahia, chegar, por exemplo, a poucos pontos dos times do G6, do São Paulo. Então é um negócio inacreditável o tamanho da recuperação com muito bom futebol. Sabe o que eu acho, meus amigos, legal de ver? Quando um técnico tenta fazer o diferente. Porque é muito comum hoje, muito mais fácil para os treinadores, especialmente pensando na parte defensiva do jogo, é escalar dois pontas, um atacante, o famoso 4-2-3-1 ou 4-3-3. Cada um recompõe de um lado. Cada um recompõe de um lado. Com as duas linhas de quatro que resolve o problema. Mas o, entre aspas, o mais simples e se exime um pouco de responsabilidade. O Ramon absolutamente não quis fazer isso. Em alguns momentos até fez, viu que não encaixou e encontrou uma maneira desse time de jogar bem. A minha sensação hoje, quando a gente fala tanto da questão do losango, às vezes a gente tem até uma... A gente tinha sumido do futebol brasileiro, né? É, o último, mais recente, foi o do Flamengo de 22 com o Donival, né? Com o Rascaeta por trás, Pedro e Gabigol fazendo a dupla de ataque. A gente fala muito da questão defensiva, né? Porque a gente mesmo passou, acho que, a estranhar um pouco, não ver um time disposto todo ele simetricamente com duas linhas de quatro defendendo os dois corredores. Hoje a minha sensação foi que o Bahia, ao tentar se adaptar a esse losango para tirar algum tipo de vantagem, defendendo com três atrás para ter usá-las abrindo o campo, com medo de se ver inferiorizado no meio, começou a fazer seus defensores fazerem perseguições um pouco longas e começou a ser pego o tempo todo com a movimentação do Corinthians. De um jogador saindo no apoio, o outro atacando profundidade e o Bahia perdeu muito facilmente as referências defensivas. Embora para mim tenha sido mais um... Eu nem acho que o primeiro tempo do Bahia seja um desastre. A questão do Bahia é que se o jogo acontece entre uma linha da grande área e a outra linha da grande área, você vai chegar à conclusão que o jogo foi um jogo equilibrado, que o Bahia teve os seus momentos, porque ele constrói, ele se organiza para jogar. Agora, ele não domina nenhuma das duas áreas. Ele não consegue ser contundente na área que ele precisa atacar. E cada erro dele é punido com o time que hoje ficava muito exposto, até pela forma que tentou defender. E do outro lado, você tinha muita qualidade técnica para aproveitar cada oportunidade. O Corinthians hoje, do meio para frente, tem muita qualidade técnica. E hoje o jogo terminou 3x0, mas poderia ter terminado 5x6 com alguma tranquilidade. E só, Felipe, antes de você acionar a Calan, para ficar claro, quando eu digo que o losango não é simples de se montar, porque muitas vezes eu ouvi isso de maneira injusta em relação ao Flamengo do Dorival. Ah, ele chegou e está fazendo o simples. Não, é nada simples. Se ninguém fazia aqui, agora é simples. Tanto que o mais simples é o contrário, é fazer o 4-3-3, o 4-2-3-1. O que eu digo é que você olha o jogo do Corinthians e você entende qual é a intenção daquele time, muito rapidamente. Que é a bola nos dois meias criativos, para os dois atacantes atacando o espaço o tempo inteiro. É uma coisa que a gente não vê tanto no futebol. Mas tem uma simplicidade que é até gostosa de ver. Mas na compreensão, nunca na execução e na organização de um time. Principalmente como defensivamente esse time melhorou também. Claro. Agora, Aline, é muito claro também esse derretimento do Bahia, né? Porque o Bahia fez um primeiro turno muito bom. Em algum momento até falou, pô, será que esse Bahia pode brigar mais em cima do que já estava, né? Porque ele já estava ali sempre muito próximo ao G4 e tal. E jogando um bom futebol, falou, pô, de repente, com uma boa janela no meio do ano, esse time pode ainda decolar. Mas foi um segundo turno muito abaixo. Talvez nem até em pontuação, mas especialmente em desempenho, né? É, eu acho que tem uma questão que a expectativa que o Bahia acabou criando com o Grupo City, né? Que é um projeto muito grande e tudo. Eu acho que é uma campanha incrível do Bahia, já é uma das melhores, se não a melhor campanha da história do Bahia de fato. Possivelmente vá conseguir também uma... Tem a mesma pontuação, Aline, do que a melhor campanha do Bahia nos pontos corridos. Exato. E a expectativa é grande por tudo que vem por trás. Agora, quantas vezes a gente falou no primeiro turno sobre o futebol da equipe do Bahia, que era legal de ver, que era interessante de ver. E mesmo assim, a gente falava que precisava ser mais eficiente. Isso sempre foi um problema do Bahia, ser mais contundente na defesa adversária. Isso não é novidade, mas o bom futebol era praticado. Acho também que nessa janela, só a chegada de um jogador, eu acho que fez a diferença também. Positivamente, o Luxo é o jogador que vem contribuindo ofensivamente, mas é muito pouco. Eu acho que falta um pouco mais de equilíbrio para a equipe do Bahia de um modo geral. Hoje, defensivamente... Hoje não, né? Tem que ter esse problema defensivo, é verdade. Assim como na outra área, que é a efetividade lá na frente, é verdade. Os jogadores, os principais jogadores também jogando com 59 partidas no ano, 60 partidas no ano. A gente está falando mais do meio de campo, né? Do Cauli, do Everton, do Jean Lucas, enfim. Então, jogadores que estão jogando com muito volume de jogo em si, uma hora você acaba crescendo. Agora, o desempenho claramente caiu. Isso é muito óbvio. E a gente sabe que jogador não é máquina. Isso é a grande verdade. O Rogério Senna é um treinador que repete muito também seus jogadores, até para você adquirir, ter uma noção do que é feito. Não sabemos se acontece alguma coisa internamente, mas hoje a gente viu que a equipe sentiu o primeiro gol, sentiu o segundo gol. Isso aí ficou muito claro e não conseguia acertar passe. A dificuldade de encaixar novamente, a gente vê que é complicado. E o Colosete falou durante a transmissão, agora é juntar, de fato, todos os cacos, porque ainda tem uma oportunidade de você conseguir uma vaga na Libertadores para um jogo que vai ser decisivo, que é contra o Goianiense. Me assustou mais o segundo tempo do Bahia que o primeiro. O time parou de competir. Ali faltou competição. Esse time do Bahia sofre de constância, ele não consegue se manter, desde antes, nos jogos, acho que desde o primeiro turno, um problema de você manter realmente esse ritmo, algo desse tipo. A gente vai saber, eu acho, com o tempo, em que patamar o Grupo City quer ver o Bahia competindo. Qual vai ser o nível de gasto, o quanto ele vai conseguir fazer o clube ser um gerador maior de receita, o quanto ele vai fazer aportes ou se ele vai funcionar dentro da geração de receita do clube. Em que nível vai se dar essa competição e em que extrato ali do futebol brasileiro? Estar na Libertadores o ano que vem, acho que é muito importante para o projeto. Agora, é para estar na Libertadores entrando como sexto, como sétimo, ou o projeto é estar mais... Isso a gente vai descobrir com o tempo, né? Nem todos os clubes do Grupo City foram transformados em máquinas competitivas ao redor do mundo através de grandes injeções de dinheiro. Essas acontecem mais na matriz do que em outros clubes. Acho que tem também um início que tem investimentos mais direcionados para outras questões estruturais do clube, antes de ser apenas na formação... Por exemplo, o perfil de cada SAF do futebol brasileiro, né? Porque a gente está com... São os primeiros passos sendo dados. A gente vai também saber isso. Por enquanto, se a gente olhasse para o Bahia com a exigência de um elenco para competir por título, a gente ia chegar à conclusão que faltava bastante coisa. Especialmente quando precisava de reposição. Se a gente pensar que é um primeiro ano de um bom investimento, já é bom estar ali brigando por uma vaga na Libertadores. O risco, às vezes, é ser refém do seu sucesso inicial. Acho que deve estar dentro, no planejamento lá. Do grupo City, antes do ano, né? Imagina assim, olha, o que nós vamos fazer esse ano? Se a gente conseguir uma vaga na Libertadores, acho que está legal. O Bahia, por qualidade de elenco, devia estar na frente de quem que ele não está na tabela? Talvez o Fortaleza. Só que é um projeto muito mais sólido e consolidado de várias temporadas que o Bahia. Juntou uma base, você vê, as laterais é muito bem construída, o zagueiro, de repente, ele vai precisar de algo, mas o meio de campo já tem uma base importante, que é um ajuste aqui e atacantes, que ele vai realmente precisar de algo a mais. Mas para início de trabalho, realmente, ele já tem uma base importante, que são jogadores jovens. Sem dúvida nenhuma. Mas para fechar com Lozete e Aline, queria falar um pouco sobre Depay. Porque ele entrou em forma, claramente está muito melhor fisicamente do que quando chegou. Faz 90 minutos, mesmo outros astros do time saindo ao longo do jogo, né? E o Roberto saiu, o Garro saiu, o Carrilho, que também está jogando o fino da bola, saiu. E o Mênfis ficou até o final. Fez dois gols, poderia ter feito outros. Está cada vez mais identificado com a torcida, né? Está se tornando aí quase um ídolo já, em pouco tempo de clube. E aparentemente, né, Lozete, está curtindo o momento, né, Aline? A gente percebe que, pelas atitudes, a gente não sabe, a gente não conhece a fundo para saber o quanto é marketing, o quanto é do coração, né? Vamos dizer assim. Mas a impressão que passa é que ele está curtindo o momento aqui no Brasil. Concordo. Eu também, né? Eu acho que, para mim, é a maior surpresa do campeonato. Assim, a coisa mais inesperada do campeonato é essa sintonia imediata, não por causa do Mênfis ou por causa do Corinthians. Porque a gente sabe que o Corinthians desperta, obviamente, esse encantamento, ou é capaz de despertar esse encantamento. Mas a gente está falando de uma contratação muito fora, muito inesperada, para o momento que o Corinthians vivia dentro e fora de campo. Um momento de desorganização de gestão, de dívidas, sendo cobrado na FIFA pelo Cuiabá porque não pagou o Ranieri. Ainda existem, inclusive. Ainda existem. Exatamente. As contratações parecem um mundo paralelo. Tomando, sempre ameaçado de tomar o transfer ban. E aí, de repente, este time em que parece que nada funciona em termos de gestão, traz um astro do futebol europeu, o maior artilheiro da seleção da Holanda. Nunca tinha sido cogitado que no Brasil era um homem, né? E aí, como é que o jogador... E esse tipo de jogador, muitas vezes a gente imagina que ele vai dar uma atenção e se importar muito com os fatores extra-campo. Que os problemas de gestão possam incomodá-lo a ponto dele não se sentir à vontade, dele não se sentir confortável. Ou dos outros jogadores não se sentirem confortáveis com um cara do tamanho dele, com o salário que certamente ele tem, com o dinheiro que ele demanda. E tudo se encaixou. Eu sou contra, assim, essa questão do marketing. Porque, primeiro, que eu não sei o quanto ele precisa disso na carreira de um cara que é o maior artilheiro da história da seleção da Holanda. O que isso vai aumentar e melhorar na vida dele? Eu acho que ele está totalmente entregue à vontade e curtindo e sendo uma grande notícia desse campeonato. É gostoso de ver, né, Aline? Interessantíssimo, né? E a sinergia, na verdade, desse trio está muito legal de ver. Essa é a grande verdade. Memphis, Garro e o Roberto, Jesus Taro estão aí. A gente está vendo o pessoal lá. E a torcida está encantada, né? Isso realmente não é só marketing, é um bom futebol, é legal de ver, de assistir para todos nós também acompanharmos. Deixa eu agradecer, Lozete e Aline. Obrigado, meus amigos. Porque Fabinho... Obrigado, meu amigo. 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 Obrigado.